Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Hoje, justamente, não tivemos em Movimentos da Semana, então passamos diretamente ali para o que eu vejo como o mais descontado dos ativos do portfólio. Lembrando, as coisas que estão mais descontadas, não é porque não está aqui que eu encerrei posição nem nada disso. Com base no fechamento de sexta, dia 12 do 8, aqui embaixo, na descrição, as análises. Cogna, iniciando o projeto de retomada do pós-pandemia, muito positivo, muito alinhado, o preço claramente não demonstra isso. Neoenergia, ativo, cooperação financeira, muito positivo. Contínuo crescimento nos investimentos e, vendo aquilo ali refletir positivamente no resultado, é algo que descasa do desconto que a gente tem no preço do ativo. Banco PAN, operação alinhada, evoluindo bem, mais vinculada ali à classe C, D e E. Vejo como positivo. Adoraria se eles dessem para trás ali naquela questão de fazer empréstimo com auxílio Brasil, mas tirando isso, o resto da operação roda bem, inclusive ali na parte de inadimplência. Ultrapar, operação com movimento de melhoria, abrindo espaço aí com a venda da Extra Farm e Oxiteno para novos investimentos focados ali mais no core da operação, Ultragás, Ipiranga e Ultracargo. Então acho que está muito bem alinhada para o crescimento, para o andamento, a melhoria interna no Ipiranga muito positiva. Clabin, muito bem posicionada, embalagem sustentável. O projeto de papel ondulado alinhado, mais uma máquina de papel cartão sendo construída e a gente tem a de Craftliner em processo de ramp-up. Isso tudo deve refletir muito positivamente nos resultados. Vejo a operação como no-brainer, em nenhum sentido o preço que está útil hoje em dia. A Modal+, saiu análise no sábado. A gente tem ali os preços vinculados, bem vinculados às ações da XP. A XP deve começar a ser analisada a partir do terceiro trimestre de 2022 para o canal, dado que a gente deve ter o fechamento e decisão de se vai trocar ou não vai trocar as ações da Modal pela XP, próximo ali do final do ano, segundo, quarto trimestre de 2022, para o primeiro trimestre de 2023. Então a gente começa a analisar a partir do trimestre que vem a XP junto. O ativo aqui muito alinhado, resultado de um delta pressionado, explicado na análise o porquê, não vejo como casado com a realidade do preço, mas acho que vale a pena esperar esse embrolho se resolver para daí sim tomar a decisão de entrar mais forte ou não. Não é como se fosse fazer diferença, independente da mudança ali, dá para entrar mais forte por Modal ou por XP, não vejo a pressa aí de alocação. Moble, operação alinhada com a tese. Teve o resultado divulgado na sexta-feira, o que é um resultado pressionado, mais do que o esperado. O momento é pressionado, a operação está fazendo todo um trabalho ali, justamente de evolução paulatina, ampliando o Fisgeton, está tendo resultados na logística, não vi o resultado mais a fundo, mas a princípio a operação rodando como esperado dentro ali do que foi prometido e acordado no IPO. Guararapes extremamente descontado e descasado da evolução da operação, assim que possível será analisada esse segundo trimestre, mas a operação vem evoluindo e melhorando à medida que a gente vai voltando para a normalidade, no que tange a economia presencial, agora com arrefecimento de inflação, é possível estacionamento de juros, isso tudo muito positivo para a operação, que depende justamente do consumo, os auxílios também devem ajudar bastante, jogada de dinheiro na economia no curto prazo deve ser positivo para ela. Mega, ômega energia, tese alinhada com a evolução do setor energético, vínculo com a energia renovável muito positivo, os últimos acordos ali para ampliar investimento com parceria e por aí vai, todos bem positivos, justamente buscando expandir cada vez mais a posição da empresa no que tange a participação ali em setor de eólica, fotovoltaica e por aí vai. OceanPact sem racional para queda nos preços, resultado veio muito alinhado, a gente deve ter o início aí do aproveitamento desses investimentos que foram feitos de forma agressiva, que estão comentados na análise do segundo trimestre, que já está no canal, nos próximos períodos, então assim, estou zero preocupado com a operação, vejo como um ativo muito positivo, médio e longo prazo, fiz um trabalho muito sério do IPO até aqui, de construção de uma operação ali muito bem estruturada, que vai ser consolidada à medida que o tempo anda e gerando valor para os acionistas. Multilaser, preço extremamente descontado, a operação bem alinhada com o portfólio de produtos muito diversificado, o que acaba refletindo muito positivamente na operação como um todo, dado a não vínculo muito extremo com um ou outro produto específico, certo? Ainda mais com as expansões agora para moto elétrica e a parte ali de drone, segurança interna, de circuito interno de TV e por aí, acho bem, bem positivo e diversificado. Sempre mais parcerias aparecendo. Ah, logo, cooperação extremamente positiva, preço consideradamente escasado, potencial especialmente levando em consideração o vínculo dela com a economia de e-commerce, entrega e por aí vai, ela está muito bem, não consegue produzir tão rápido quanto tem de demanda para os galpões dela, agora com uma participação maior ali da Amazon, que não deve ser problemático, dado a amarração muito bem feita judicialmente ali do contrato, mas o que isso é a Amazon, não é qualquer lojinha de esquina, não é o Amarinhos São Pedro que a gente está falando, com 23, 24% da operação. Neogrid derretida sem justificativa, a operação de fato está passando por um momento de reestruturação, a gente discutiu todo o plano ali de reestruturação, que ainda está bem etéreo, durante a análise que teve do trimestre no canal, de qualquer forma, não acho que ele justifica esse desespero todo, que já vinha de uma queda muito agressiva do preço do ativo, vejo como médio e longo prazo ali muito positivo, isso tudo explicado na análise, agora a gente vai justamente avaliar e acompanhar mais de perto a medida que é implementado aquilo como reflete na operação da empresa, bastante mudança sendo feita, é mais do que natural que a gente esteja, que a gente tenha nesse processo uma dificuldade de manutenção do nível positivo de operação financeira, isso é questão de dar tempo para as coisas acontecerem, para a reestruturação ser feita. Fleury, tese extremamente alinhada, nenhum racional para o derretimento, especialmente após a compra, da Hermes Pardini, que deve adicionar um tamanho considerável na operação ali, mais do que isso, partes complementares vinculadas ali ao setor de saúde. No setor de construção civil, a gente tem a Melnick, a Cirela e a MRV, ambas, todas as três operações, com resultados alinhados dentro do esperado, a Melnick ainda não divulgou, mas Cirela, um delta de queda de lucro, sim, a gente tem um momento pressionado, o MRV também, que foi analisada, foi divulgado a análise ontem, aqui no canal, então assim, as operações rodam ali, num setor que eu acho que está extremamente descontado pelo receio, tudo que a galera tem, da subida de juros reduzir violentamente a qualidade do setor imobiliário, não acho que esse é o caso, acho que a gente tem algum nível de pressão nesse momento, mas que deve arrefecer à medida que as coisas vão voltando a algum nível de normalidade, e se ver que não é aquele apocalipse todo. Para finalizar, mais duas, a Via está com preço completamente descansado da realidade, mesmo com a subida mais agressiva nesses últimos dias, não vejo a operação como nem um pouco ali defasada do que tange o setor como um todo, e vejo fazendo movimentos como a construção ali dos motores de crescimento, a parte financeira, a parte logística, como muito positiva, se adequando muito bem a uma nova forma de fazer varejo, a operação na minha cabeça roda muito bem, tem feito muito bem também, o trabalho, o dever de casa, de lidar com o fluxo de caixa das demandas judiciais versus a monetização do tributário ali, dos créditos tributários, então vejo como muito interessante. Por último, a Odontopred, que não está no portfólio, mas é um ativo que eu vejo como descontado, tem no portfólio do cliente, então a gente acaba levando aqui em consideração a operação como algo a se vislumbrar como possibilidade de eventualmente adicionar, dada a operação rodar, feito um reloginho, e a gente ter ali um delta desconto no preço momentâneo, que eu não vejo como sustentável. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investim com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que em Aprende a Pessoa a Bolsa opera como melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã, segunda-feira, na live de segunda, duas horas direto, falando das oito às dez da noite, tirando qualquer dúvida que me apareça lá por vocês, tá? Valeu, galera! Beijão!